Polícia Civil investiga causas de incêndio em CTG que vai abrigar casamento homoafetivo. Feira na capital estimula quem pretende abrir o próprio negócio. Tudo pronto para o primeiro debate da TVE das eleições 2014 com os candidatos a vice-governador do Estado. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. O CTG Sentinelas do Planalto de Santana do Livramento confirmou a realização do casamento coletivo neste sábado, mesmo após o incêndio que atingiu o local. A Polícia Civil investiga a origem do fogo e não descarta a hipótese de crime, como retaliação à presença de um casal homoafetivo entre os participantes da boda. Nossa produção conversou hoje com o delegado responsável pelo caso. Logo após a notícia, uma equipe da Polícia de Pronto Atendimento, DPPA, coordenada pela delegada Michele Mendes Arigoni, foi ao local e constatou ali, após a saída dos bombeiros, qual era a extensão dos danos. Para a nossa tranquilidade, não houve vítimas, não é? São somente danos materiais de pequena monta. E imediatamente após, ou melhor, a passada essa noite, na manhã seguinte, hoje de manhã, aí nós comparecemos, uma equipe aqui da Regional, mais a delegada Michele novamente, e juntamente com o pessoal da perícia começamos a fazer o rescaldo ali e tentar verificar quais são as testemunhas, quais são os indícios materiais que sobraram ali daquela parte queimada. Enfim, todo esse trabalho aí que agora vai nos poder levar à autoria. Nós apuramos ali, foi em contato com as pessoas da região, foi apurado que um veículo esteve parado no local, enquanto era feito um churrasco, e alguns minutos após o término do churrasco no galpão, desse veículo do qual eu falo, saíram quatro pessoas, e essas pessoas que teriam dado início ao incêndio. O trabalho que está sendo feito atualmente, no momento, inclusive com colheita de testemunhos, que o pessoal da sessão de investigação está fazendo, para tentar identificar, seja através do veículo, seja através de testemunhos visuais, para ver quem são. Existe, assim, mais ou menos um perfil desenhado, quem poderia se enquadrar nisso aí. Só que ainda não há, assim, nada definitivo, né? O que deu para a gente constatar ali, assim, que o dano não foi muito grande, né? O dano foi parcial no galpão. Esta tarde o pessoal já está trabalhando no galpão lá, inclusive moradores, e a juíza já garantiu que a cerimônia vai ser feita. Então não é uma coisa assim, vai transtornar tanto. E há agora uma segurança lá, constante, da Brigada Militar, para evitar que haja repetição desse tipo de problema. que isso foi uma atitude isolada de algumas pessoas aí que não concordam com isso e tomaram essa atitude violenta, drástica, né? Até insensata, vamos dizer assim. Mas não, o clima aqui, a maioria da cidade segue seus afazeres normais, enfim. Não há maior repercussão nisso. Aí é movimento, né? Tem muita afluência de repórteres, o pessoal da imprensa tem vindo de outras cidades para cá. Mas fora isso, a cidade é tranquila. Em nota, a júris afirma que o incêndio no CTG Sentinelas do Planalto é um ato de intolerância e afronto livre exercício da cidadania. Para a entidade, ao incluir um casal homossexual na cerimônia, o judiciário assegura a efetividade da Constituição Federal. Ainda conforme a nota, a defesa dos direitos humanos não é apenas um dever do Estado, mas tarefa de toda a sociedade. E a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa vai assantando do livramento para ouvir integrantes do CTG Sentinelas do Planalto. O grupo de trabalho vai acompanhar os desdobramentos do caso. Se for comprovado que o incêndio é criminoso, serão acionadas instituições para aprofundar a investigação. E a Câmara de Vereadores de Porto Alegre discutiu hoje o estabelecimento de uma rede de proteção contra a violência que atinge homossexuais, travestis e transexuais. As entidades que representam a chamada população LGBT alertam que a impunidade contribui para a perpetuação de uma cultura de intolerância no Brasil. A atividade faz parte da programação que irá demarcar o mapa de segurança pública de Porto Alegre, a ser lançado no dia 9 de dezembro deste ano. Entre as ações da Secretaria de Segurança Pública, foi construído um grupo de trabalho. Se reúne a cada dois meses com representantes das ONGs, das universidades, dos órgãos de segurança pública. E uma das coisas que a gente está tentando buscar é justamente a questão das estatísticas com relação aos crimes praticados contra a população LGBT, que hoje em dia nós não temos nos nossos sistemas essas informações. Em 2012, o segundo relatório sobre violência homofóbica da Secretaria de Direitos Humanos aponta crescimento de 166% em relação ao ano anterior, passando de 1.159 para 3.084 registros. Em relação a essa questão de uma violência que atinge uma comunidade toda, na realidade, a sociedade, é o que está acontecendo em Santana do Livramento. Essa noite, inclusive, foi colocado fogo num CTG, num local onde teria um casamento coletivo e teria um casamento de duas lésbicas. Esse fato gerou uma reação conservadora que acabou nesse incidente das pessoas colocarem fogo no próprio espaço. A impunidade também pode ser um fator que contribui para a violência. A PLC-122 é um lanceio de toda a população LGBT, tendo em vista que criminalizaria a homofobia no país. Na atual conjuntura política do nosso Congresso Nacional, Senado e da Câmara dos Deputados, nós entendemos que é um projeto de lei que não passa, não passa por aprovação. Então, a OAB já possui, desde 2011, um projeto de lei denominado Estatuto da Diversidade Sexual, que é um projeto de lei por iniciativa popular, onde nós tentamos e objetivamos conquistar um milhão e meio de assinaturas, e nesse projeto se prevê a criminalização da homofobia, transfobia, lesbofobia e outras formas de discriminação. Criação de uma delegacia de diversidade, que é uma das propostas que nós vamos discutir hoje, para que efetivamente se enfrente esse assunto, como ele tem que ser enfrentado. Nós temos que ser intolerantes apenas com a intolerância. O Estatuto da Diversidade Sexual pode ser acessado através do site que aparece aí no vídeo. O documento sistematiza todas as cláusulas em debate. E daqui a pouco nós vamos mostrar como estão os preparativos para o primeiro debate das eleições 2014, aqui na TVE. Nós já voltamos. E aí E aí